Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema de gênero, ciência e tecnologia na clínica de ciência e tecnologia e sociedade. Durante a nossa aula, nós vamos conversar sobre conceitos de gênero, sobre linhas de pesquisa nessa linha de gênero, ciência e tecnologia, sobre a discriminação de mulheres e público LGBT+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outros gêneros na produção de ciência e tecnologia. Isso, vamos terminar falando sobre perspectivas feministas, sobre ciência e tecnologia. Ao longo da nossa aula, eu gostaria que vocês fiquem pensando em algumas perguntas, algumas linhas de reflexão que eu adaptei, da Maria Tereza Citelli e da Sandra Harding, que elas falaram mais do gênero feminino e aí eu incluí o público LGBT+, também, e onde era só mulher, a gente pode pensar em a feminilidade de uma maneira mais ampla também. Então, a primeira pergunta para vocês pensarem seria isso, se poderiam os estudos sobre a vida e trabalho feminino revelar aspectos de gênero presentes no conteúdo e nos métodos adotados pela ciência? Diferenças no cérebro, segunda pergunta, ou provocadas por hormônios, limitariam a aptidão feminina para atividades científicas e tecnológicas? Características culturais, especificamente femininas, poderiam favorecer o exercício da atividade científica e tecnológica? Pelo outro lado, né? Seria necessário preparar e educar as meninas para facilitar o seu acesso às atividades científicas e tecnológicas? Outra pergunta, a entrada massiva de mulheres e de indivíduos LGBT+, na ciência, contribuiria para a superação de vieses androcêntricos, ou seja, masculinizados, contidos na prática científica e tecnológica? E existiria um estilo feminino ou feminista de fazer ciência e tecnologia? E até que ponto as mulheres e os gêneros LGBT+, desenvolvem e seguem abordagens não padronizadas, ou que são inovadoras nas metodologias que utilizam? Por fim, seria possível falar em uma ciência feminista, uma ciência LGBT+, por exemplo? E seria possível utilizar com fins emancipatórios, ou seja, diminuindo a discriminação no meio científico e tecnológico, né? Tendo que essa ciência e tecnologia estariam imersas em projetos ocidentais, burgueses, brancos e masculinos? Então, ao longo da aula, vocês podem ir pensando nessas perguntas, tá? E depois a gente vai voltar ao final da aula nelas também, tá? Bom, queria começar, pessoal, por alguns conceitos relacionados a gênero. Então, quando nós falamos de gênero, nós estamos falando, primeiro, do sexo biológico junto com a identidade em relação ao gênero, a orientação, ou seja, a afetividade, a sexualidade, e a expressão do corpo também. Então, por exemplo, quanto ao sexo biológico, tem o masculino, o feminino e o intersexo, né? São pessoas, mais ou menos, 2% da população, que possuem, em alguma medida, né, os genes que transitam entre esses dois polos. Não é totalmente só mulher, não é totalmente só homem. E nós temos a identidade de gênero, onde você tem o cisgênero, que é a pessoa que se identifica com o mesmo sexo biológico com que nasceu, e o transgênero, né, que é a pessoa que se identifica com, ou seja, tem a sua própria identidade, mas com o sexo oposto, né, ao que nasceu, né, ao sexo biológico. Além disso, nós temos a expressão de gênero, ou seja, a pessoa, ela se comporta, se veste, ou passa, né, uma imagem no seu social, né, masculina ou feminina, né? E a orientação afetiva sexual, que a pessoa pode ser heterossexual, ou seja, sente atração, afetividade pelo sexo oposto, ou homossexual, ou seja, sente atração, afetividade e sexualidade por indivíduos do mesmo sexo, e o bissexual, que tem a orientação afetiva sexual para ambos os polos, né, tanto para o mesmo sexo quanto para o sexo oposto. O importante, também, olhando todas essas possibilidades, é que é possível combinar cada um deles de maneira livre, né, Então, a pessoa pode ter um sexo, pode ter uma identidade, uma expressão, uma orientação sexual, independente dos demais. E isso, né, dá várias combinações possíveis, né, de gênero. Esse é um dos... É um dos modos, né, de se pensar em gênero. Existem outros também, outras divisões, outras classificações também. Então, eu estou trazendo uma ou outra para vocês. As categorias de identidade de gênero, expressão e apresentação de gênero, de sexo designado ao nascer, nós já conversamos na classificação anterior, mas o que tem de diferente nessa é que a atração sexual e a emocional e romântica, ela está separada, né? Então, a pessoa pode ter atração sexual, por exemplo, por um sexo ou bissexual, ou uma atração emocional ou romântica por outra opção diferente. E também a opção, né, da pessoa não ter nenhuma atração sexual por nenhum dos gêneros, ou não ter nenhuma atração emocional ou romântica por nenhum dos gêneros, também como opção de gênero, também, né? E, por fim, se a gente fosse pensar em todas as combinações, vai dar muitos tipos de gênero. Aqui, né, só mostrando as possibilidades, por exemplo, com sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual, só há três delas, como que daria para ter várias, né, possibilidades de combinação. E dentro das linhas de pesquisa sobre gênero, ciência e tecnologia, nós temos uma primeira que começou relacionando a questão da mulher e ciência. E eu vou focar aqui, né, que a Maria Tereza Citelli colocou essas questões relacionadas a gênero, que elas começaram em 1970 e em diante, principalmente na área, né, feminina, ou seja, de mulheres, na ciência. E só depois, nas últimas décadas, que elas começaram a ser expandidas mais para outros gêneros possíveis, né? E, então, assim, o que eu falar aqui para questões de mulheres, vocês podem também pensar expandindo isso para outras questões de gênero também, tá? Dentro dessa linha entre mulher e ciência, nós podemos identificar diversos estudos, né, mostrando a participação, a contribuição, os status das mulheres nas produções e carreiras científicas e tecnológicas. Por exemplo, identificando a invisibilidade ou ocultamento da autoria das contribuições científicas e tecnológicas vindas de mulheres, pensando, por exemplo, principalmente, né, no passado, muitas mulheres, para ter seus artigos aceitos, elas assinavam anonimamente ou, então, com o nome de homens ou assinavam, por exemplo, com o nome dos maridos, por exemplo, também, né, quando o marido e a mulher eram cientistas. E também tem a biografia de mulheres exitosas na ciência com a finalidade de estimular novas pesquisadoras e passando essa mensagem, né, que é possível mulheres fazerem ciência de qualidade, né, e que, então, não precisaria pensar, por exemplo, que as mulheres não conseguiriam, né, fazer esse tipo de pesquisa científica e tecnológica. Existem estudos sobre nível salarial e formação profissional por gênero. Então, nesse caso, pensa, por exemplo, se as mulheres estão ganhando menos do que os homens, por exemplo, estão conseguindo se qualificar mais ou menos do que os homens também e outros gêneros, né, além do feminino, a gente está sempre falando isso, né, e o estudo das barreiras, os incentivos para a participação das mulheres na ciência, por exemplo, se questões socioeconômicas que poderiam, né, facilitar ou dificultar a entrada das mulheres nessas carreiras, o cuidado da casa e da família, pensando, né, que tradicionalmente as mulheres teriam um fardo maior de cuidar dos filhos ou cuidar das casas e aí elas teriam mais dificuldade de entrar na carreira científica ou mesmo de se dedicar, né, na mesma medida do que os homens. E, muitas vezes, esses estudos relacionados à situação da mulher na ciência, eles são feitos para estudar como criar ações afirmativas para aumentar a participação das mulheres. E a gente poderia pensar também em participação de outros gêneros, né, se a gente fosse estender não só de mulheres, mas de gêneros diferentes, né, do homem, heterossexual, cisgênero, né. E, então, existe todo um movimento, né, não só de mostrar como é, mas também de tentar ampliar a participação, né. E nós temos uma outra linha um pouco que alguns autores falam que seria uma continuidade da anterior e seria dessa relação entre gêneros e ciências. Então, poderia pensar, por exemplo, questões de abuso da biologia, das ciências sociais, das tecnologias para discursos sexistas, racistas, classistas, homofóbicos, que na aula anterior a gente viu, né, para a questão de raça, mas que nós poderíamos pensar para as outras questões de sexo, de orientação sexual, de classe social também, né. E com isso também vem as dúvidas se existiria uma ciência pura ou se existiria uma tendenciosidade na escolha dos objetos de pesquisa, dos métodos de pesquisa, de maneira que privilegiasse, né, os grupos majoritários na ciência, ou seja, homens, cisgêneros, heterossexuais, né. E, algumas autoras colocam se poderia existir bases epistemológicas femininas alternativas, ou seja, o modo alternativo de se fazer ciência, né, dos valores que culturalmente foram construídos como masculino. Então, a Rosalind Gil e a Kate Green, elas identificaram três posicionamentos relacionados aos estudos de gênero e tecnologia. Um seria o ecofeminismo que colocaria que os homens usam a tecnologia para dominar tanto a natureza quanto as mulheres e as mulheres, por outro lado, teriam uma relação mais harmônica com a natureza e isso, né, mudaria a forma delas de se relacionar com as pesquisas também. O feminismo liberal, pensando assim, que a tecnologia é neutra e o que que muda é a inclusão ou não, né, das mulheres e dos outros gêneros em relação à possibilidade de acessar essa tecnologia. então, muitas vezes, né, colocaria assim, as mulheres, elas teriam pouca participação, tanto na geração de ciência e tecnologia no seu uso, porque elas teriam sido excluídas por estereotipação, mas seria possível, né, incluí-las novamente. E o feminismo de perspectiva histórica, que é uma linha de estudo tentando mostrar como que ao longo da história as mulheres foram excluídas, né, do ramo tecnológico. Então, é uma perspectiva mais historiográfica. Pensando nessa linha do feminismo marxista, nós podemos pensar, assim, que no marxismo, de uma maneira geral, a tecnologia é vista como uma maneira de manter relações de poder entre grupos. Então, o grupo dominante, muitas vezes, os burgueses, os patrões, né, eles usam a tecnologia para alterar a natureza e ganhar poder, também para violentar os outros, as classes que são exploradas, tanto violentadas do ponto de vista físico, quanto simbólico, também, e para convencer os outros, né, convencer os outros de que é necessário manter essas relações de poder e manter quem está no topo, no topo, né. Dentro da perspectiva do marxismo, os burgueses dominam os planetários. Para o feminismo marxista, os burgueses, homens, porque a maioria dos patrões seriam homens, né, os capitalistas, eles dominariam tanto os proletários, quanto as mulheres que seriam tanto proletárias quanto de qualquer outra classe, né. E nós poderíamos pensar no marxismo LGBT+, né, pensando assim, que são burgueses, homens, cisgênero e heterossexuais que usam a tecnologia para dominar os proletários e todos os demais gêneros que não coincidem com os deles, né. Então seria uma visão mais ampliada desse marxismo relacionado a gênero, também. E aí nós podemos pensar qual que seria o estereótipo de cientista. Dentro do estudo do Lucas Freitas e da Nancy Luz, pensaram assim, principalmente até algumas décadas atrás, foi se construindo essa ideia de que o cientista seria um homem, não jovem, né, com a barba branca, né, mas um pouco mais velho, que ele utiliza óculos e a vental branco, fica lá no laboratório, né, que embora ele possa ser heterossexual, normalmente seria heterossexual e cadado, ele não se mostra muito preocupado com atividades familiares e domésticas, ele dedica quase o tempo todo para a ciência, né, vir às noites, aos finais de semana, na perspectiva de construir algo útil para a sociedade, para o desenvolvimento humano e social de uma maneira geral, né. Coloquei essa foto para a gente pensar assim, ter isso a visão, né, de cientista que normalmente vem às nossas mentes. E, é, para as mulheres, né, até, é, alguns, algumas décadas atrás, poucas mulheres acessavam o nível superior e aí, primeiramente, começaram a criar alguns cursos, né, como o de economia doméstica, que as mulheres aprendiam, né, contabilidade do lar, trabalhos manuais para casa, como cuidar dos filhos, essas coisas assim. Também começou, primeiramente, ter essa divisão, né, que os homens estudavam medicina e as mulheres estudariam enfermagem. E, mesmo tendo esses cursos em que as mulheres começaram a entrar, né, no início, desde o início do século passado, as posições de direção, como reitorias, diretorias, elas continuavam predominantemente ocupadas por homens, né, as posições de poder viver dentro das universidades. É lógico que isso foi mudando ao longo do tempo, né, mas nós podemos pensar, até hoje, como que ainda existiriam barreiras para a entrada das mulheres em carreiras científicas tecnológicas e tecnológicas. Por exemplo, existe, existiria muitas vezes essa ideia de que jovens no século feminino teriam pior desempenho em matemática que jovens no século masculino, e que isso dificultaria entrar, por exemplo, em engenharias, física e outros cursos. E dentro dessa perspectiva do uso da biologia e de outras ciências, né, para explorar isso, tinha essa explicação biológica que diferenças genéticas ou de hormônios, né, do funcionamento do cérebro levariam as mulheres a ter esse pior desempenho em matemáticas. E já a explicação sociológica que se contrapunha à biológica, fala assim, não, na verdade, você pode, se você fizer as medidas, né, e ver, por exemplo, que numa comunidade as mulheres têm desempenho em matemática pior, é por causa de uma construção histórica de estereótipos sociais, né, que colocaram que matemática não é coisa de mulher, por exemplo, né. E, bom, e aí, muitas vezes, esses estudos de sociologia, eles criticavam algumas essas pesquisas biológicas, mostrando assim, que não basta simplesmente você fazer um estudo assim, pegar, ah, é homem ou é mulher e ver o resultado da matemática se você não incorporar o contexto social e de gênero, né, que está no entorno disso. Não adianta simplesmente você fazer essa medida nas pessoas sem pensar que elas são imersas numa cultura social que foi construída ao longo da história. E aí, só brincando um pouquinho, né, que a mulher seria carimbada, por exemplo, como enfermeira, por exemplo, e o homem seria carimbado como engenheiro, né, na hora que nasce e que teria que seguir esse caminho, né. Então, isso levaria, durante a adolescência, principalmente, uma percepção dos jovens de que a área tecnológica é assunto de garotos e não de garotas. Isso direcionaria as escolhas de carreira, né, na hora de seguir, por exemplo, para a universidade. Essa crença de que a carreira em ciência e tecnologia não é compatível com a formação de família, é um pouco o que eu falei para vocês, aquele estereótipo do cientista que tem que ficar, né, virando as noites no laboratório, os finais de semana, e que aí, por exemplo, as garotas, né, iam pensar, poxa, mas aí como é que eu vou, né, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família de uma maneira geral. E, alguns estudos, eles mostram, né, que dentro dessa perspectiva construída historicamente, as estudantes colegiais muitas vezes procuram profissões que elas consideram socialmente mais relevantes, que podem ajudar as pessoas, enquanto os estudantes colegiais domens procuram profissões que remuneram melhor, e que isso afretaria essa distribuição desigual em carreiras científicas, né, muitas mulheres indo para áreas sociais, de saúde, de assistência social, enquanto que os homens iriam, por exemplo, para áreas, né, de engenharia prioritariamente. Um estudo que tem sido bastante discutido atualmente, é o que a gente chama de paradoxo da igualdade de gênero e participação em ciência e tecnologia. Existia uma aposta, né, ao longo das últimas décadas, que você investindo em igualdade de gênero numa sociedade, por exemplo, dando oportunidades iguais de educação, de nível salarial, e com menos discriminação, e tendo ações afirmativas, né, para incluir, inclusive, por exemplo, para as mulheres serem eleitas nos parlamentos, na política também, que com isso iria diminuir essa discrepância da participação das mulheres nas ciências, principalmente o que a gente chama de STEM, né, que seria Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E o paradoxo que foi encontrado é que justamente nos países com maior igualdade de gênero, e aí a gente tem aqui nesse gráfico, que a igualdade de gênero seria esse eixo aqui, quanto mais alta aqui, maior seria a igualdade de gênero no país, teria uma maior desigualdade no desempenho em ciências. Aí eles pegaram, né, um exame chamado PISA, que é um exame geral feito no mundo inteiro, e aí compararam mulheres e homens, e quando fala que desigualdade ou desempenho em ciências seria assim, em vez de ter... A ideia era que conforme o... A ideia, né, inicial era que conforme a sociedade tivesse maior igualdade de gênero, né, as mulheres teriam notas semelhantes entre literatura, matemática, ciências, e não essa diferença, né, de tirar uma nota muito boa em literatura e uma nota muito ruim em matemática, por exemplo. E aí o que viram que aconteceria foi o contrário, que quanto maior a igualdade de gênero na sociedade, por exemplo, aqui a gente vê, por exemplo, a Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, né, e outros países também, mas existe essa tendência de que quanto maior a igualdade de gênero, mais diferente, mais as mulheres tiravam notas melhores, por exemplo, em literatura e menos em matemática, por exemplo, em matemática e ciências. E aí pensando, mas por que que isso aconteceu, né? E aí só mostrando mais alguns gráficos para vocês, né, então a gente tem, por exemplo, de novo, a igualdade de gênero aqui e a porcentagem de mulheres graduadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, quanto maior a igualdade de gênero, né, a porcentagem de mulheres aqui é menor, né, graduadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ou seja, as mulheres escolheriam menos essas áreas. E nos países com mais desigualdade, mais mulheres estariam se graduando nessas áreas. Então a gente vê Algéria, Turquia, né, Irã, os países árabes de uma maneira geral. E, é um último, né, que seria, aqui seria, agora mudou o eixo, né, a igualdade de gênero é esse aqui. Então, quanto mais para cá, maior a igualdade de gênero. e aqui a desigualdade do interesse em ciência. Então, quanto maior a igualdade de gênero, maior o interesse dos garotos pela área de ciências e quanto maior a desigualdade, né, maior seria o interesse das garotas por ciência. E, com isso, a gente começa a pensar assim, mas por que será que teve, né, todas essas coisas mulheres em lugares onde a gente achava, né, que pelas políticas de igualdade de gênero as mulheres teriam uma nota melhor em ciência e matemática e se interessariam mais, graduariam mais, e isso não está acontecendo, está acontecendo o contrário. Então, os autores desse artigo que mostraram esse fenômeno, eles propuseram uma ideia de que nos países mais pobres, que normalmente onde tem maior desigualdade de gênero, as mulheres elas teriam um incentivo maior de se graduar na área de engenharia e de ciência, porque pagaria salários maiores, né, então, elas teriam uma orientação mais pragmática. Já nos países mais ricos, as mulheres pensariam assim, as garotas, no caso, jovens, pensariam assim, bom, qualquer profissão que eu escolha, eu vou ter uma boa qualidade de vida, então, eu vou escolher aquela que eu tenho o maior interesse, por exemplo. E aí, quando a gente fala maior interesse, não é simplesmente uma liberdade individual, mas entra todo o contexto desses estereótipos de gênero e da construção social, né, do que é considerado interessante para garotas ou não. E isso, depois, alguns outros cientistas que trabalharam com esse dado, comentaram depois, colocaram essa percepção assim, de que talvez, né, esses países que hoje tem uma grande igualdade de gênero, principalmente na Europa, né, e nos Estados Unidos também, essa que a gente chama de Euroamérica, nos países ocidentais, eles teriam muito mais forte essa visão, né, de que mulher não trabalha com ciência, criaram culturalmente uma maneira tão forte que nem tendo a igualdade de gênero, depois, nos décadas seguintes, você consegue eliminar, né, esses estereótipos, essas, essas percepções do que seria interessante para a mulher, do que seria interessante para os garotos, assim, por diante. E com base na minha experiência pessoal, quando eu fiz o meu só doutorado em um projeto de pesquisa em Mianmar, eu ficava impressionado, assim, como que quando a gente ia nas universidades, a maior parte dos estudantes eram mulheres, nas engenharias eram mais ainda, e na pós-graduação da área de engenharia eram praticamente só mulheres. E aí, e Mianmar é um país onde tem uma ditadura militar, né, de muitos e muitas décadas, até hoje, continua sendo, né, com idas e vindas políticas, e onde os cargos públicos são praticamente todos de posições militares, né, o militar e o público praticamente mesclou em um só, e praticamente só posições de homens, né, militares que assumem posições de governo, posições de poder, inclusive o ramo privado, praticamente também meio que mesclado com o militar, com o governo também, né, e praticamente só com posições de homens. Então, eu conversava com alguns pesquisadores sobre essa contraposição, né, como um país onde praticamente as posições de poder estão só em homens, né, a desigualdade de gênero social é muito grande, mas as mulheres são praticamente a maior presença na academia, né, principalmente nas áreas de engenharia e na pós-graduação. E aí, muitos falavam que foi uma maneira, né, que as mulheres encontraram de tentar conseguir fazer alguma coisa, se empoderar de alguma maneira, já que várias portas estavam fechadas para elas e elas tentaram, né, lutar e se esforçar para conseguir fazer algo, né, dentro do que era possível para elas dentro daquele grupo social. Então, eu acho que isso é interessante para a gente pensar, assim, como que pensar, assim, não no ponto de vista assim, ah, tadinho, o país é pobre, mas também valorizar também, né, as lutas das mulheres, mesmo que às vezes de uma forma silenciosa, por exemplo, numa ditadura que você tem, né, muita repressão, muita censura também, e mesmo assim as mulheres estão tentando buscar os seus caminhos para tentar se equilibrar dentro da sociedade e poder, né, atingir, diminuir a desigualdade de cada uma à sua maneira também. Bom, e existem vários estudos que têm mostrado dificuldades, mesmo para as mulheres que escolhem trabalhar na área de ciência e tecnologia, a dificuldade delas de ascender na carreira, pensando principalmente nessa competição, né, entre gêneros masculinos e femininos. Então, muitas vezes mostra que depois que as mulheres têm filhos, né, elas têm muita dificuldade em competir nos indicadores de produtividade em relação, por exemplo, a homens, por exemplo, que não têm tanta carga de trabalho relacionado ao cuidado da família. Algumas vezes também dificuldade de acessar conhecimentos que estão em posse de homens. Então, por exemplo, uma mulher precisa aprender a fazer um novo conhecimento, acessar um certo dado, e aí elas relatam que sentem dificuldade, mais dificuldade quando é um homem que tem esse dado do que quando é uma mulher. E muitas áreas de saber ainda tem um predomínio muito grande de homens, né, então fica um pouco difícil para as mulheres adentrarem nesses meios, elas sentem mais coibidas, né. A dificuldade de serem aceitas em posições de liderança, principalmente na área de engenharia. muitas vezes quando elas precisam assumir uma posição de liderança, outras pessoas, principalmente quando são homens, não aceitam tão bem a liderança que vem de uma mulher. E quando elas assumem posições administrativas, muitas vezes são posições administrativas de menor poder e com mais sobrecarga de função administrativa, por exemplo, de uma universidade. As coordenações de curso poderiam ficar principalmente mais com mulheres, mas aí a reitoria e a pró-reitoria mais com homens. E aí, por pegar funções de menor nível, normalmente são funções que têm uma grande carga de trabalho administrativo, e aí as mulheres cientistas, elas acabam trabalhando mais com uma função quase como um secretariado e têm menos tempo para se dedicar à pesquisa no final das contas. E só para mostrar alguns gráficos, esse aqui mostra a concessão de bolsas de produtividade do CNPq, é como se fosse um complemento salarial para alguns pesquisadores, só para um certo grupo de pesquisadores que têm uma alta produtividade científica, e aí, como contrapartida, esse pesquisador tem que executar uma pesquisa, um projeto de pesquisa, para justificar esse tanto que ele está ganhando a mais, e aqui nós vemos desse gráfico, que esse lado de cá é a porcentagem de bolsas concedidas das mulheres, que dariam entre 20% e 40%, dependendo do nível da bolsa, e para homens, variando entre 80% 70% das bolsas concedidas para homens, e aqui ao longo do tempo, mostra que está sendo praticamente de 2001 até 2015, está praticamente estável, não tem variado, então, apesar das mulheres estarem progressivamente equiparando entre as contratações de professores para as universidades, ou contratações de pesquisadores de uma maneira geral, elas continuam, isso não está se refletindo na concessão de bolsas de produtividade, que está se mantendo estável, sempre maior para os homens e menor para as mulheres, e a gente vê que essas duas categorias, tem uma barrinha azul e uma barrinha vermelha, a barrinha vermelha normalmente é para pesquisadores em início de carreira e baseia-se mais em produtividade de pesquisa, e a barrinha azul seria mais para com cientistas que têm mais de oito anos de carreira e que aí avalia também a formação de recursos humanos, principalmente orientação de mestrado e doutorado, e aí a gente vê que a diferença cai mais ainda, menos mulheres recebendo, mais em períodos posteriores na carreira do que em relação aos homens. Nesse gráfico aqui, nós vemos a participação em diferentes áreas da Academia Brasileira de Ciências, como que é a participação de homens e mulheres. uma coisa é seguir a carreira de cientista, entrar, por exemplo, numa universidade, para o Instituto de Pesquisa, mas na Academia Brasileira de Ciências, normalmente, a pessoa entra por indicação e é só para os cientistas que são considerados como expoentes, os principais pesquisadores de cada área de saber. E nós vemos aqui que normalmente as mulheres têm uma porcentagem muito pequena em comparação com os homens que são as barrinhas azuis, as mulheres são as barrinhas vermelhas, aqui a porcentagem e aqui são as áreas de conhecimento. E mesmo sendo mais ou menos equiparado hoje em dia a quantidade de pesquisadores totais, de público masculino e feminino, lógico, mudando de uma área para outra, mas a gente vê que quando chega nas posições de maior prestígio, normalmente, estão muito mais concentradas em homens ainda do que em mulheres. E quando a gente vê nessas áreas, por exemplo, física, tem esses materiais, matemáticas e ciências de engenharia, aí é que realmente é gritante a diferença entre os representantes na Academia Brasileira de Ciências entre masculino e feminino. Praticamente tem só homens, no final das contas. E agora, trazendo um pouco para esse assunto dos últimos anos, onde nós tivemos a pandemia, e isso foi... Tive vários estudos no mundo inteiro que mostraram que as mulheres foram mais prejudicadas do que os homens em virtude do isolamento social, e isso se... Por causa do que elas têm que ficar, muitas vezes, os filhos não estavam tendo aula, tem que ficar em casa, alguém tem que cuidar dos filhos, e muitas vezes, pelo menos dentro da academia, dentro da produção científica, de uma maneira geral, notou-se em diversos jornais, em diversas revistas acadêmicas no mundo inteiro, que a porcentagem de mulheres que submetiam artigos diminuiu bastante em comparação com os homens. Então, aqui é só mostrando de uma revista específica que publicou isso, uma revista brasileira chama Revista Dados, então, eles tinham, ao longo dos anos, de quadrimestres, que eles colocavam trimestres ao longo dos anos, a porcentagem de artigos submetidos por mulheres, como primeira autora, como autora principal, e aí a gente vê que elas ficavam entre alguma coisa entre 38%, entre 40% e 50%, só que aí quando chegou o momento da pandemia, caiu para menos de 15%, e esse é um padrão geral que foi refletido em diversas revistas, tanto isso é um estudo brasileiro, mas teve estudos internacionais que também mostraram esse mesmo padrão de uma diferença do que aconteceu com os homens e com as mulheres no momento da pandemia em relação à capacidade de produção científica. E saindo um pouco da parte de ciência mais para a parte de tecnologia, como usuários de tecnologia, eu acho que um outro tópico também que é relevante para a gente pensar, a gente ia pensar se a ciência e tecnologia são para quem, e aí isso reflete muito padrões de gênero, estereótipos de gênero, pensando, por exemplo, fabricação de design de carros grandes e rápidos para homens que querem se sentir poderosos, e aí a gente vê nas propagandas, é um homem forte lá junto com o seu carro rápido, ou então, às vezes o homem pode ser, pensando no consumidor, pode ser até um homem pequenininho, mas aí ele compra um carrão para se mostrar potente perante a sociedade. E em relação ao gênero feminino, um aspecto interessante é o dos eletrodomésticos para mulheres independentes, e a gente vê isso muito nas propagandas, e que capta talvez não totalmente a questão de discriminação de gênero, a gente poderia pensar, tá, por que para mulheres e não para homens os eletrodomésticos? Então as mulheres continuam sendo vistas pela indústria como quem vai comprar os eletrodomésticos. Só que muitas vezes nessa perspectiva que já entra um pouco da história do feminismo, de que as mulheres vão tentar comprar novas tecnologias para diminuir o tempo que elas precisam se dedicar a tarefas domésticas e assim ter tempo para fazer outras coisas, por exemplo, conciliar o trabalho com as tarefas de casa, que os homens a princípio não estariam ajudando tanto, né? Então esse foi um tipo, por exemplo, lavadora de roupas, pensando na época que as mulheres tinham que lavar na mão a roupa e gastavam grande parte do seu tempo. É questão de cozinha também, aí tem todos os eletrodomésticos para ajudar a fazer os alimentos mais rápido. Então essa é a propaganda eletrodomésticos para mulheres que trabalham, então tem que ir mais rápido na hora de fazer a comida, por exemplo. Então é um tipo de como que o discurso do público que consome as tecnologias muitas vezes reflete essas questões de gênero também e que são socialmente construídas na nossa sociedade. Bom, nós falamos principalmente das questões feminino com gênero. Eu queria trazer um pouco para a questão da transexualidade também, principalmente relacionada às pessoas que têm identidade diferente do sexo biológico e também, muitas vezes, além da identidade, a expressão de gênero e a orientação de afeição sexual. Então, talvez a gente pode começar da mesma forma como nós estudamos, como que a biologia entrava com explicações para tentar justificar as desigualdades de raça e as desigualdades de sexo. A gente começou nessa aula das mulheres serem piores na matemática do que os homens, por exemplo. Também tem uma linha histórica na biologia e na medicina encarando a homossexualidade, a transexualidade como um desvio, uma doença. Pensando assim que a natureza criou o sexo masculino e o sexo feminino que eles deviam se encontrar, procriar, a ter filhos e que aí a homossexualidade, a transexualidade, nesse aspecto, seria algo errado, que ia contra as leis da natureza. E que com isso também foram desenvolvendo vários tratamentos ao longo da história para curar os desvios sexuais. Ou seja, terapias, remédios, tratamentos médicos, coisas que achavam que conseguiriam voltar, por exemplo, uma pessoa para a heterossexualidade ou para a identidade ao seu sexo biológico, por exemplo. E isso cria toda várias histórias de sofrimento em relação a esse tipo de tratamento também, esse tipo de percepção e de atuação da sociedade em relação aos grupos homossexuais e transexuais. E um outro aspecto que a gente pode pensar mais nas últimas décadas é a biomedicina permitindo as pessoas reinventarem os seus próprios corpos. Então, principalmente para os transexuais, por exemplo, cirurgias para mudar a expressão sexual do corpo. Seja, por exemplo, homens colocam seios ou mudam o formato das nádegas ou o formato do rosto, cirurgias plásticas. Tanto para homens quanto para mulheres também que querem assumir uma expressão masculina também. Tem as cirurgias de troca de sexo, mas que ainda estão em um estágio ainda de amadurecimento ainda, mas que para recém-nascidos que nascem com situação de intersexo, ou seja, com dois órgãos sexuais, até de uma forma bem polêmica, mas já são feitas cirurgias para escolher um sexo ou outro, por exemplo, para critério dos pais. E também algo que tem crescido bastante nas últimas décadas também são os tratamentos hormonais para alteração da identidade sexual. Então, por exemplo, alguém que nasce do sexo feminino, mas que tem, começa a se identificar com o sexo masculino e quer fazer transição completa para essa identidade, a pessoa pede ajuda de complementações hormonais para conseguir se sentir mais como homem e inclusive alterar o seu corpo também a partir do uso de hormônios, de complementos hormonais. Então, essa parte dos hormônios tem dois lados. hormônios, um é o de supressão de características do sexo biológico original e aí existem certos hormônios para isso, para suprimir a atuação dos hormônios mais ligados ao sexo biológico original e o outro são hormônios para adquirir as características do sexo oposto. e aí a pessoa pode escolher algo, qual é o objetivo da pessoa? Se você se sente mais incomodada com a situação, com as características do sexo original ou quer só assumir do sexo oposto ou quer fazer ambas as coisas, então tem várias opções de tratamentos hormonais que, lógico, precisam de acompanhamento médico para que não prejudique a saúde também. E uma reflexão tem sido feita por muitos pesquisadores nessa área de transexualidade e biotecnologia é pensar até que ponto é uma escolha da própria pessoa que ela está falando eu quero fazer isso porque é o que eu decidi fazer ou também em uma certa medida poderia ser uma pressão social também. Por exemplo, a pessoa se sente que quando olham por exemplo uma pessoa transexual que tem características de expressão tanto masculinas quanto femininas misturadas ela pode se sentir mal quando as pessoas olham para ela e veem um pouco masculino e um pouco feminino e ela se sente pressionada para ter que escolher ou ser totalmente masculino ou ser totalmente feminino e aí por isso vai recorrer a cirurgia tratamentos hormonais e não por uma escolha própria porque a pessoa poderia escolher por exemplo ficar no meio do caminho mas muitas vezes pode ter pressões sociais tanto dos grupos onde ela frequenta ou da sociedade como um todo também outro aspecto bastante importante da gente pensar como que acontece na prática o abuso e a discriminação sexual em ambientes acadêmicos de ciência e tecnologia no Brasil ainda tem muito poucos estudos sobre isso os principais estudos que estão sendo feitos mais recentemente são no Canadá e nos Estados Unidos mas os padrões que eles estão achando lá provavelmente vão se refletir aqui também é que as mulheres são mais vítimas do que os homens de abuso e discriminação sexual nas universidades no instituto de pesquisa e as minorias sexuais são mais vítimas do que os heterossexuais então tanto os gays são mais vítimas de discriminação do que os gays homens do que os homens heterossexuais quando também as lésbicas são mais vítimas de discriminação e de abuso sexual do que as mulheres heterossexuais também e que muitas vezes na maior parte das vezes os abusadores ou os discriminadores são homens e que estão em uma posição hierárquica superior na instituição então seja por exemplo um superior acadêmico em relação aos professores tipo um coordenador um diretor ou pode ser o chefe do laboratório ou pode ser o orientador de mestrado ou de doutorado por exemplo ou de iniciação científica então existe todo um esforço para coibir para diminuir esse abuso e discriminação sexual mas ele ainda existe agora que nós falamos um pouco dessa linha das discriminações de gênero dentro do ambiente de ciência e tecnologia o último tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês na nossa aula é sobre essa perspectiva de que poderia ter uma ciência feminista ou como que as lutas feministas poderiam influenciar a ciência também a forma de se fazer ciência e a Anne Oakley ela colocou o que seria esse objetivo da ciência feminista que seria produzir e disseminar saberes que não sejam apenas sobre ou por mulheres mas é lógico que isso deveria ser incentivado também mas que não parava aí mas também que sejam objetos de pesquisa métodos de pesquisa que sejam relevantes para as mulheres nas lutas que elas têm na sociedade para se empoderar para ter uma melhor qualidade de vida para ter um pé de igualdade com os outros gêneros também então esse é um caminho que levou a buscar e a defender essa perspectiva de uma ciência feminista então a Evelyn Keller ela colocou uma perspectiva bem interessante que ao longo da história os homens indivíduos cisgêneros heterossexuais do sexo masculino eles desenvolveram ciência e tecnologia que ajudariam eles a se manter no poder e que refletiriam certos valores e características que também foram historicamente construídos e que se vinculariam ao masculino por exemplo a questão de dominação da natureza de outras pessoas e de se sentir satisfeito feliz por estar dominando a objetividade ou seja a separação do sujeito com o que está sendo objeto de estudo e objeto de dominação como coisas separadas a universalidade seria algo que poderia valer para todas as coisas e a impessoalidade também algo que pudesse ser que não misturasse as emoções ou os objetivos que pudesse ser algo totalmente racional por exemplo poderíamos pensar e da mesma forma o que teria sido construído socialmente ao longo da história como características femininas ficariam excluídos da ciência por exemplo a intuição o sentimento a relação por exemplo entre as pessoas os relacionamentos os detalhes particulares de cada objeto que às vezes não poderiam ser generalizados e também o cuidado com o bem-estar das pessoas com as necessidades básicas tudo isso seriam coisas mais relegadas menos vistas porque a ciência deveria lidar com esses valores que foram constituídos como masculinos dominação objetividade universalidade pessoalidade e isso daria uma certa cara para a ciência que teria sido socialmente construída que não não é assim que deveria ser para Evelyn Keller não deveria ser totalmente assim foi algo que foi uma escolha um caminho histórico para a ciência chegar do jeito que ela é assim hoje só que isso gerou certo desconforto quando os feministas foram atacar isso porque é por causa dessa ideia assim de que seria possível mesmo o movimento feminista propor uma ciência feminista porque e de falar assim a ciência produzida pelos homens não é válida por exemplo fala assim temos que jogar fora o que foi construído pelos homens isso não é uma coisa válida o que é feito pelas mulheres seria melhor ou então isso como um reflexo também desse questionamento da ciência masculina geraria também uma outra reação de que as mulheres seriam hostias em relação à ciência do jeito que a ciência é feita hoje seria quase pensando nessa questão assim achamos que a ciência não é uma coisa boa e aí muitas pessoas que defendiam a ciência se colocaram contra os feministas por exemplo então isso gera gerou críticas à ciência feminista pensando que essa questão de criar uma dualidade que existiria uma ciência feminina uma ciência masculina diminuiria a credibilidade porque o que se quer na ciência é gerar um conhecimento universal que seja válido tanto para os homens quanto para as mulheres quanto num país quanto no outro tanto no passado quanto no futuro e que essa questão de falar que teriam duas ciências diferentes que uma seria mais válida que a outra diminuiria a credibilidade da ciência não era ser um discurso bom para a ciência e contra um dos princípios da ciência e outra coisa é que muitas cientistas mulheres eram contrárias a uma perspectiva de ciência feminista e não concordavam e assim a Evelyn ela coloca essa essa assim tudo bem então normalmente a mulher que já entrou no meio acadêmico ela já comprou essa ideia dos objetivos da ciência ela já foi meio que convencida poderia ser mas por outro lado ela também poderia ficar com medo pelo fato de ela estar em uma posição já meio periférica onde os homens estão dominando o núcleo de poder se a gente pensar dos campos científicos do Pierre de Bourdieu o campo acadêmico o campo científico onde os homens têm o poder se as mulheres que já estão na periferia começassem a questionar quem dita as regras nesse campo elas poderiam ser excluídas ou elas poderiam ter mais dificuldades além das que elas já têm para conseguir subir nas suas carreiras ter produtividade ter aceito as suas pesquisas e assim por diante e o que a Evelyn Keller coloca é que independente de ser um método mais afeito a características construídas socialmente como masculinos ou feministas no final das contas ainda precisaria da prova empírica na ciência então no final das contas você ainda teria que pegar essa teoria e comprovar empiricamente para mostrar que é válido o seu fato então assim tendo ou não tendo uma ciência feminista ou não ainda seria importante é que ela seja baseada na comprovação dos fatos para que ela tenha uma credibilidade uma outra perspectiva diferente da ciência feminista foi o manifesto do cyborg ou cyborg que a dona Haraway propôs a ideia do cyborg ela é bem tensa tem uma densidade filosófica que eu me desse em que ao longo da história humana várias dualidades que davam identidade para o ser humano elas foram quebradas por exemplo quando o Charles Darwin propôs a teoria dele da origem das espécies ele meio que tirou essa identidade do ser humano como diferente dos outros animais com a perspectiva de que o ser humano teria sido desenvolvido por um ancestral comum aos macacos aos demais primatas e que o homem ele seria mais um animal assim como os outros como parte da natureza isso foi uma quebra em uma dualidade da identidade humana a outra na revolução industrial foi a dualidade entre humano e máquina que aí cada vez mais desde a revolução industrial até hoje a identidade humana inclui o que é a máquina também o que é construído pelo ser humano faria parte da identidade humana a gente olharia por exemplo a cidade como algo construído pelo ser humano em contraposição à natureza que é o que está fora então a cidade faz parte da identidade humana e cada máquina que você usa e que você carrega consigo começa a fazer parte do que você considera do que você é e do que você consegue fazer com o mundo e também mais recentemente nas últimas décadas a tecnologia online ela estaria destruindo essa última dualidade entre o que é material e o que é imaterial e que aí a identidade das pessoas a gente vê isso por exemplo nas redes sociais por exemplo estariam diminuindo a fronteira do que é a identidade do que é físico e do que é imaterial simbólico o que é informação e que não estaria por exemplo dentro do nosso corpo humano mas que faz parte da nossa identidade também e aí ela traz isso para a perspectiva de gênero pensando essa ideia do cibólico que seria a identidade das pessoas ela seria cada vez mais socialmente construída e não dada a partir dessas dualidades que eram antigas e que seria possível a pessoa construir a sua identidade de uma forma mais maleável inclusive quanto a questão de gênero então a pessoa poderia escolher se há alguma coisa entre masculino e feminino tanto em relação ao sexo biológico pela biomedicina pelas transformações do próprio corpo pelos tratamentos hormonais quanto pela questão de forma de se expressar de forma de afeição sexual de forma de identidade em relação ao sexo biológico e que seria possível a pessoa encontrar a sua própria identidade sem ficar entre ah, é isso ou é aquilo é essa categoria ou é essa categoria seria uma coisa tão híbrida que ela se torna fluida e impossível de colocar em dualidades separadas opostas umas às outras e que dentro pensando nisso nessa perspectiva a dona Haraway ela se coloca contra essa ideia de uma ciência totalmente feminista achando assim que a principal maneira de combater uma ciência masculina que ela também propõe isso não seria criar uma ciência feminista para combater mas criar uma ciência que não fosse mais masculina mas que fosse fluida entre masculino e feminino justamente para não criar esse tipo de dualidade vai ter críticas ao manifesto cibórico por exemplo principalmente dentro do movimento feminista alguns grupos vão falar assim não, mas ainda é preciso mostrar que existe um feminismo para evidenciar como é a discriminação do feminismo na sociedade ou então falar assim que é preciso como um elemento de luta para valorizar certas características que foram construídas como feministas e que estão sendo discriminadas mas isso é um embate hoje em dia ou se é preciso fazer uma nova ciência uma nova tecnologia que transite entre os gêneros e que não sejam só perspectivas opostas dualistas bom terminando um pouco o que nós já conversamos sobre ciência e gênero eu queria trazer esse termo é terminologia que está sendo bastante utilizada hoje em dia que é de interseccionalidade nas questões sociais entre ciência e tecnologia pensando assim que as discriminações ou as possibilidades de interação elas não estão só no gênero não estão só no grupo étnico-racial não estão só na classe socioeconômica mas existe também interações entre eles por exemplo um indivíduo que ele é discriminado em função do seu gênero mas também por causa da sua origem étnico-racial e também por ter vindo de uma família de origem pobre pode ser triplamente discriminado e ter barreiras muito maiores para entrar na ciência na tecnologia para ser usuário de ciência e tecnologia por exemplo uma mulher negra de família pobre então ela tem uma dificuldade muito maior por exemplo de conseguir participar da ciência e da tecnologia e também nós poderíamos ter discriminações dentro do próprio grupo por exemplo você pode ter as mulheres brancas discriminando as mulheres negras por exemplo as mulheres de origem rica discriminando mulheres de origem pobre e assim por diante então é importante se atentar também para essas discriminações pensando que não é simplesmente assim todas as mulheres são iguais ou todos os indivíduos afrodescendentes são iguais por exemplo se não tem por exemplo uma discriminação por exemplo de gênero entre os indivíduos de origem afrodescendente por exemplo que precisariam ser debatidos e tratados também e assim por diante então esse tipo de detalhamento de aprofundamento nas discussões que a gente está chamando aqui de interseccionalidade é algo que está sendo cada vez mais discutido e cada vez mais estudado também dentro dessa área que a gente está trabalhando de ciência e tecnologia e dos grupos sociais ou minoritários ou que sejam discriminados dentro dessa área certo? Bom e já uma crítica à interseccionalidade é que pensando um pouco nessa perspectiva que eu falei para vocês do manifesto ciborgue é porque será que a gente categorizando a gente vai conseguir resolver tudo e analisar tudo dentro de uma sociedade onde cada vez é mais difícil você classificar todas as opções disponíveis ou todas as graduações disponíveis de gênero ou por exemplo grupos étnico-raciais miscigenados classes socioeconômicas diferentes de grupos culturalmente diferentes também então também tem uma dificuldade de você tentar interseccionalizar tudo em categorias e no final vários indivíduos não se identificam totalmente com essas categorias ou eles estão no meio de uma categoria e outra isso é uma dificuldade também que esses estudos de interseccionalidade têm enfrentado atualmente também e bom tentando fazer algumas reflexões finais sobre a nossa aula pensando assim tudo que a gente viu o que aconteceu durante essas últimas décadas baseado em tantas visões que eu apresentei para vocês então a gente é possível hoje em dia tem esse entendimento que o movimento feminista ele colaborou bastante para que houvesse uma participação maior das mulheres de 1970 principalmente até hoje aumentou bastante a quantidade de mulheres na academia nos institutos de pesquisa embora elas ainda estão longe de ser maioria na área de engenharia de ciências exatas ou seja ainda tem essa desigualdade muito grande mas elas também estão aumentando aos pouquinhos mas que ainda existe ainda forte essas características de gênero sobre o que seria interesse de garotas e de garotas que é algo que talvez seja a nova etapa que deverá ser debatida nas próximas décadas de questão de discriminação e de desigualdade tem esse ponto de vista tanto do movimento ciborgue quanto da ciência feminista embora elas tenham abordagem diferente ainda tem esse posicionamento de que a participação feminina e aí a gente pode pensar mais recentemente a participação também LGBT+, também na ciência e na tecnologia ela ajudaria a trazer novas formas novos valores para a escolha de objetos de pesquisa para a definição de como vai ser pesquisado e que isso traria uma maior diversidade que seria benéfica para a ciência e para a tecnologia além de ser benéfica para a ciência e para a tecnologia seria benéfica também para a sociedade como um todo que vai poder utilizar esse desenvolvimento e que atenderia não só prioritariamente os homens cisgênero heterossexuais mas atenderia melhor os frutos dessa ciência e tecnologia produzida por todos e planejada por todos ajudaria a atender melhor o bem-estar de todas as pessoas como um todo esse é o caminho que está sendo debatido que ainda tem muitos desafios pela frente mas que nós poderíamos pensar que é uma situação mais ou menos que a gente poderia de todas essas visões diferentes que a gente poderia ainda pensar de consciência de caminhos de objetivos para frente que está sendo discutido nas políticas de ciência e tecnologia hoje em dia e aí nós voltamos para as nossas perguntas iniciais acho que agora vale a pena depois de tudo que nós discutimos ao longo dessa aula inteira vocês reverem essas perguntas e vocês pensarem então será que esses estudos sobre a vida e o trabalho feminino podem revelar aspectos de gênero presentes nos métodos adotados pela ciência será que são diferenças nos cérebros e nos hormônios que limitariam a aptidão feminina para a atividade científica e tecnológica será que é importante pelo contrário valorizar certas características femininas que poderiam favorecer a atividade científica e tecnológica será que é importante prestar mais atenção na educação das garotas para ela facilitar a entrada no ambiente de ciência e tecnologia e que favorecendo essa entrada tanto de mulheres quanto de vírus LGBT seria possível superar esse viés androcêntrico da prática científica e tecnológica existiria um estilo feminista ou feminino de fazer ciência e tecnologia até que ponto essas abordagens de gênero ajudaria a desenvolver novos tipos de métodos de pesquisa a escolha de novos objetos de pesquisa a gente poderia falar de uma ciência feminista ou LGBT+, e para o final das contas algo que engloba tanto essa aula quanto a aula anterior relacionada à discriminação racial se seria possível utilizar com fins emancipatórios essas ciências e tecnologias que estão imersas dentro de um projeto que foram historicamente construídos ocidentais burgueses brancos e masculinos então é mais para a gente revisitar essas perguntas que nós vimos ao longo dessa aula e aí eu espero que vocês também possam participar respondendo essas perguntas e depois a gente trabalhar na discussão também fazendo um debate sobre essas perguntas também certo? Então muito obrigado a todos e se tiverem dúvidas ou comentários podem entrar em contato comigo e nós nos vemos na próxima aula nos próximos momentos do curso Então tá até mais